BJ! BJ Samuel 규rollo tô parado para fazer você dançar BJJ PARADO HAH! Vi-vi-vi-som a Patrecha Patre- Patreta UOOU Tô com pistô de sal Dito rébal o incêndo Com a bunda no chão Obvete ao vivo, melhor ficar ciente Sou novinha bandida Na cama eu tô chapaquente Se não acredito Vem, vem piranha Vou mostrar meu talento Na cama eu te arrebento No chão eu te arrebento No quarto eu te arrebento, na cama eu te arrebento No quarto eu te arrebento, vou te mostrar meu talento Dime, dime, chama a patreta, 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 patreta Patreta, 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 patreta Oco de choz de sol, oco de choz de sol Fico revolu e vento, e se sento, 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 com a bunda no chique Sou vinha até o clima, melhor ficar ciente Sou novinha bandida, na cama eu sou chapaquinha Lindo a pedido, agora eu só lamento 12 horas de prazer DJJ, 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 DJJ O chão eu te arrebento, no quarto eu te arrebento Na cama eu te arrebento, no quarto eu te arrebento Vou te mostrar meu talher